Bom, vamos lá, então, para a nossa quarta aula. Então, na sequência, né, Dan, a gente já falou da biologia, do funcionamento da biologia da cana na primeira aula, na segunda nós falamos de melhoramento genético, as variedades, como seria uma variedade ideal. Na aula passada nós falamos do preparo plantio, e hoje nós vamos para o trato cultural, tratos culturais da cana. Fala assim, mas a sequência é essa, primeiro não tem que colher, para depois fazer o trato, né, talvez alguém pergunte, mas lembrando que tem o trato da cana planta. Por quê? O que é o trato cultural? Trato cultural é o que está escrito aqui, é o momento que são repostos os nutrientes necessários para a planta desenvolver-se através da tubação e fertilização. Também é o momento que são controladas as plantas daninhas, doenças e fracas. Mas, o que eu disse, né, que talvez... Pode falar, mas o trato cultural vem depois da colheita, né? Depende do trato. A gente sabe que o trato culturais da cana, tem o trato da cana planta e o trato da soqueira. O trato cultural não é só na soqueira. Na cana planta também a gente faz tratos culturais. Tratos culturais é tudo que você faz entre o plantio e a colheita. Ou melhor, o que não for plantio e o que não for colheita é tratos culturais. Então, aí, ó, entra aglubação, entra ineramento, entra quebra-lombo, entra minhaça, entra controle biológico, entra herbicida, entra tudo que não é plantio e que não é colheita é trato cultural, tá? Então, por isso que divide em trato de cana planta e trato de soqueira. Então, isso aqui pode variar de usina pra usina. pode ser que tenha alguma usina que jogue os tratos culturais. Eu tô pensando aqui em termos de orçamento, de departamento e tudo mais, né? Pode ser que tenha alguma empresa, alguma usina que jogue os tratos culturais no plantio, por questões de orçamento, inclui trato no plantio, mas não é correto, né? O correto é ter um orçamento, ter a distância dos tratos culturais. E ainda, melhor ainda, eu tô dizendo que é o que a maioria das usinas fazem, e do meu ponto de vista, é o mais correto. Ter os tratos culturais da cana planta e os tratos culturais da cana própria, ter seu próprio orçamento, ter seus próprios custos separados, tá? As operações, praticamente, são as mesmas. Muda a sequência, muda um ou outro aqui na soqueira, no pai, aqui só faz a cana planta e tudo isso. Então, sempre vai ser assim. Tratos culturais, não é só pra cana. Pra cana tem trato cultural? Não, trato cultural, toda cultura tem trato cultural. É que na cana é muito grande o trato culturais e muitas coisas pra ser feita. Como a cana, ela fica muito tempo no campo, fica lá cinco anos, fica um ano entre uma colheita e outra, 18 meses que plantiu a primeira colheita. Então, o trato da cana, os tratos culturais da cana, ele é muito maior do que, por exemplo, de uma cultura anual, do que de uma soja. A soja, o que ela faz de trato cultural, faz um controle de oficina, faz um policia. A cana tem muitas operações que se fazem em trato culturais. Então, 20, 80% da cana está em trato culturais. De uma usina, 80% da área da usina todo ano tem trato cultural. Alguém arrisca dizer aí por que que eu estou falando isso? Que 80% em média, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas um número, 80% de toda a lavoura da usina está passando por trato cultural. Vamos falar, a usina é de 40 mil hectares, 32 mil está em trato culturais e as outras que não estão em trato estão aqui em plantio. Lembra que a cana tem cinco portas. Que média, né? Mas quase que regra dá cinco portas. cada ano é 20%. Então, eu tenho 20% é a taxa de renovação do carnavião. Então, 20% está em quinto corte. Então, esse quinto corte é o que eu vou plantar o ano que vem. Então, esse ano eu tenho 20% de plantio e 80% de traços culturais. tá? Então, é fácil saber fazer essa conta. Se você souber qual que é a área da usina, 20% é plantio, 80% é traços culturais. Tá? Então, é a atividade na usina que mais tem custo, né? Porque o plantio e a colheita é o mais caro. Mas eu digo assim, aonde está tendo mais operação, está tendo mais atividade, está tendo mais rotina no dia a dia e no traços culturais, porque é a maior área que se está trabalhando dentro de uma empresa, 80% da usina está em traços culturais. Então, como eu disse que separa traços culturais de cana planta e traços culturais de soqueira, então, qual que é o primeiro traço cultural que se faz da cana planta? Quebra-lombo. O que é o quebra-lombo? É só para falar, essa foto aqui, a anterior, a gente consegue ver, né? Que aqui é a cana planta, agora vocês já estão craques em saber isso aqui, que nós falamos lá no federal, né? Então, a cana planta, isso é o quebra, como é que eu sei lá? Aqui já teve uma colheita, né? Olha aqui, isso aqui não vem, essa brotação não vem de um plantio, né? Quando vem do plantio, porque no plantio tem preparo de solo, tem vacilicação, frisão, então não fica essa palha em cima. depois que se faz no plantio, né? Depois que se faz no plantio, a cana está limpa assim. Então, para nós, é óbvio, isso aqui nós temos que saber, né? O dado, mesmo que ele não é da área de cana, você tem que parar do lado do canavial, bater o olho e saber, né? Que aqui é uma sofrida, e aqui é o plantio, né? Aqui está em primeiro corte, ainda não teve o primeiro corte, e aqui já teve o primeiro corte, já está em segundo, segundo ano, só tem. Então, o primeiro trato cultural de cana-planta é quebra-lomba. O que é quebra-lomba? Rebaixar a entrelinha. Está vendo que a linha da cana é onde se o corpo, é onde ele está mais puro, e a entrelinha está mais elevada. Veja aqui, antes do quebra-lomba e depois do quebra-lomba. Por que vocês acham que faz isso aqui, faz esse quebra-lomba? Quem me ajuda aí? Quem me ajuda aí? É para reter mais água? Não exatamente. Quem fala aí? Cláudio? Paulo? Daniel? Daniel falou. Acertou em parte, Daniel, mas não é o principal. por que vocês acham que faz esse refaixamento da entrelinha aqui do lado esquerdo? É por causa de vento? Não é essa a resposta, exato. É por conta do plantio? Tem que ter uma certa altura ou não? Ainda não. É na etapa depois do plantio. O que o Cláudio ia falar aí, Cláudio? Por causa da colheita, exatamente. Ó, imagina aqui, deixa eu ver qual que é a próxima foto. É, a colhedora, vamos imaginar aqui, ó, essa entrelinha, ela está aí 20 centímetros de profundidade. A linha, desculpa, a linha de plantio está aí 20 centímetros para baixo. A colhedora, quando ela passar cortando, ela vai cortar nesse nível do chão, né? A colhedora, ela anda com o sistema de corte dela, embaixo dela, né? Ela anda no nível do solo, o sistema de corte. Ora, se a linha está lá embaixo do nível do solo, vai ficar um tanto assim, sem cortar um tanto de cana assim, sem cortar, que vai estar embaixo do solo, né? Então, o que que faz? Rebaixa a entrelinha. Fica uma coisa só, que quando a colhedora vier, ela vai cortar no nível do solo, então, aqui não vai ficar um pedaço grande de cana para trás, tá? Então, a primeira atividade que faz é quebrar esse lombo, é rebaixar a entrelinha. Tem usina que faz plantio raso, que muitas vezes nem faz o quebra-lombo. E eu, particularmente, acho o correto fazer um plantio mais raso e não usar nem precisar nem fazer quebra-lombo. Não que eu sou contra o quebra-lombo, eu sou contra plantar em profundidades de suco muito elevadas em área nivelada, em área plana, né? Porque em área plana, por que que você vai plantar fundo se você pode plantar raso? E daí, vamos olhar aqui essa foto da direita, né? Então, pra que que eu vou plantar fundo pra depois eu voltar nivelando? Ora, planta raso, né? Você, em lugar de declive, em época chuvosa, é mais perigoso plantar raso, deixar mais planinho, mas não justifica você plantar fundo e depois vindo pro frio, então planta mais raso, né? É desnecessário o plantio, eu diria que vai a 30, 35 centímetros de profundidade, é desnecessário, né? É, talvez seja um medo, mas não tem porquê, porque não é um risco plantar mais raso. Então, como é que você faz aqui, ó, quando você não faz o repachamento entre linha, fica, você leva de cana pra trás, que tava lá dentro do sul, fica pra trás. Então, quando você rebaixa entre linha, vê aqui, deve ter o quê? Um 5, 6 centímetros aqui. Qual o equipamento que rebaixa entre linha? É um cultivador. É um quebralom. Aqui, ó, equipamento de quebralom. Quebralom, você faz 45, 60 dias após o plantio no máximo, porque depois você já não consegue aturar. 60 é até muito, por 30 dias que já pode andar. E você pode aproveitar a passagem, a operação, já que tá passando com o trator lá, aplicar um inseticida ou fazer uma adubação. Você já tá passando com o equipamento, com o implemento, você já pode aplicar um defensivo, né, um inseticida, ou então você pode fazer uma adubação líquida. Aqui, ó, pra fazer adubação líquida. Que você queira que é legal de ser feito com uma adubação líquida aos 60 dias, é extremamente favorável, ainda mais que você vai fazer, incorporar no solo, né? Esse implemento da frente, ele vem na pica, pode ser um herbicida pré-emergente, incorporado, ou pode ser um inseticida ou uma adubação. Aonde você passa logo após e incorpora. Então, é extremamente... Fala que a maioria não faz? A maioria não faz. Eu vou falar aqui, faz outra operação que quebra longo? Não, a maioria só faz o quebra longo. Mas é legal que se faça. Essa hastezinha aqui atrás é um pezinho que dá aquela nivelada no chão, né? Caso os discos tenham uma levantada na terra demais, forma alguma alguma irregularidade assim, esse pezinho aqui atrás, ele faz exatamente isso aí. Ele arruma a rama na terra pra deixar felizinho, tá? Como é uma operação que não vai aprofundar a haste e não usa graves pesadas, então, é um trator pequeno, né? A partir de 80 cavalos aí consegue fazer muito bem quebra longo, qualquer trator pequeno. Então, por quê? Porque a haste vai aprofundar pouco, né? No caso disso, vai aprofundar pouco. Tem que ter aquele rolinho atrás pra quebrar o torrão, que eu estava dizendo naquele pezinho atrás. Cuidado para exposição de sementes de planta danina, né? Por quê? Porque pode ter semente que estava lá adormecida embaixo da terra e você levanta, você pode favorecer aí a germinação de planta danina, tá? Adubação depende do plantio, porque se você quiser, já que eu estava falando, não fazer 100% da adubação no plantio, você pode deixar pra fazer o restante, vamos falar assim, você faz lá 70%, 80% no plantio e aí os 30% você vem e aplica aqui na quebra-lombo, tá? Então, veja aqui essa operação de quebra-lombo, então ele está fazendo o rebaixamento daquela entrelinha. Então, isso aqui é favorece pra colhedor andar, favorece pra colhedor andar, sem cair na linha, né? Porque quando fica, imagina aquele suco assim, você andar aqui em cima é difícil, né? Você escorrega fazendo suco, né? Isso que vamos falar, o suco, o suco tá assim, né? Então, você tem que andar aqui em cima, você andar aqui, você escorrega fazendo suco, né? Então, quando você nivela com tudo, você, além de conseguir colher a cana até no pé, você corre menos risco de cair entre mim. É uma operação necessária, né? É uma operação necessária. Eu concordo com o quebra-longo, eu só disse que eu discordo de suco muito fundo, pra deixar pra quebrar o longo depois. Muitas áreas dá pra se plantar raso, o que que é o raso que eu falo? Com 15, 5, 5, 5, 5, consegue plantar. Aqui, você vai plantar 15. Dois pedaços de cana, dois coletinhos de cana, vão pôr ali 8 centímetros. Então, tá sobrando 8, ou 16 centímetros. duas canas tem 4 centímetros cada uma, você põe uma em cima da outra, fica lá 8 centímetros. Você não vai cobrir com 8 centímetros de terra? Então, vai dar 16 centímetros. Então, pra que suco 35, você precisa só de 16, né? Dois pedaços de cana e 8 centímetros de terra em cima. Então, suco a 20, né? Que aí, na hora que você cobrir, já vai tá nivelado. Aqui, a operação extratora aqui, nem parece que é um cultivador, se tá fazendo cultivo, que ele tá, mas, como eu conheço, eu sei que aqui ele tá fazendo um quebra-lumbo. Vai poder ver se é um cultivo também. Eu implemento é o mesmo. o cultivador e o quebra-lumbo implementa mesmo. Aí, ele aproveita, passa a exercida, passa uma adubação. olha lá, eu vejo aqui, ó, tem uma hastezinha na frente, pra quê? Pra dar uma fofada na terra, pra dar uma arreirada, pra quebrar aquela camadinha de cima. Aí, um disquinho joga pra cá, outro disquinho joga pra lá, ou seja, se tiver o disco da frente e de trás virado pro mesmo lado, vai juntar a terra de um lado só, Não é isso que a gente quer. A gente quer exatamente a nivelar. Vamos ver aqui, tem um disquinho jogando pra cá e o outro disquinho joga pra lá de volta. E aí, vem esse rolinho até atrás, é um descompacto, e assim ele libera entre mim. Então, o trato cultural que está na coisa. Ó, depois que você rebaixou entre mim, você revolveu a terra, ele mexeu a terra, então você precisa ficar exercida, você precisa fazer o controle de plantas daninhas, porque você fez depois do plantio, legal, você tinha que ter feito mesmo, um pré-emergente, né, porque no plantio ainda não vai ter emergência de plantas daninhas, como você fez o preparo do solo, o clube vai estar limpinho, o solo vai estar limpinho. Então, depois que você planta, você aplica um pré-emergente porque ainda não tem mato, tá? Aí lá por volta dos 60 dias, você vai fazer quebra-lombo, quando você passar aquele esquinho, você vai arrancar, você vai eliminar algum mato, alguma planta daninha que nasceu. Mas também você eliminou o herbicida, né, aquele herbicida de contato que fica ali nas perfeitas sólidas, quando você passa com aquela grata, você arranca aquele herbicida, né, então você precisa aplicar o herbicida de novo. Então, depois que você fez o tráfico, você fez o rebaixamento, você fez o pedra longo, você precisa fazer o controle de planta daninha. Eu só pus aqui manual mecânico, químico, mas na verdade o manual nesse momento não existe, né, mais controle de planta daninha manual. Mecânico aqui por quê? Mecânico tá fazendo o controle aqui com esses discos, né, quando ele tá fazendo esse, o implemento cultivador, ele tá jogando um adubo, incorporando, essa é a chamada triplice operação, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. Incorporando o adubo e já tá eliminando a planta daninha, tá? E o controle químico que a gente já sabe com os presos pós-emergente. Depois, então, ó, quebrei longo, apliquei o herbicida. Fechou? Aí eu tenho que fazer na manutenção, principalmente nesse momento da formiga. Por quê principalmente? Porque, ó, o nematicida, você já aplicou, esquece. O ceticida, você já aplicou no suco, esquece. E a canina tá pequena pra você aplicar outro tipo de defensivo, que o fudicida, por exemplo. A canina, vamos falar assim, a canina nunca usou fudicida, nunca. Agora que tá, depois que veio a ferrugem alaranjada, tá se aplicando a fudicida, Então, vocês vão ver que ele não tá aqui, eu não falo em momento algum de aplicação de fudicida, porque é uma operação que veio agora por conta da ferrugem alaranjada, mas já já vai embora. Por quê? A gente, na canina, a gente não controla doença com produto, com fudicida, igual controla da soja, do morango, do nino, porque as variedades de canina já são resistentes. Então, a gente tem que tirar o chapéu do pessoal do melhoramento genético e não deixa vir pro mercado variedades que são suscetíveis. Se suscetível, talvez essa palavra, eles precisam se acostumar com ela, suscetível é sensível. Quando eu falo que uma coisa é suscetível, eu falo que aquela coisa é sensível a determinada outra coisa. Então, quando eu falo assim, a canina, não é sensível a doença. Por quê? Aquelas que são sensíveis. Não que não tenha, isso que é importante para a cabela. Tem gente que pergunta assim, mas na canina não tem doença para se preocupar? Ou se tem muita doença. Mas por que a gente não se preocupa? Porque os programas de melhoramento genético não envolvem, não liberam comercialmente variedades que têm sensibilidade à doença. Eles já eliminam lá atrás. Então, eu vou falar assim, como quando surgiu a perrugem anaranjada, que é uma doença nova, a gente não tinha cana resistente. Resistente é o contrário de ser assim. Então, a gente não tinha cana resistente à perrugem anaranjada. Então, sim, o que sim, a gente chama de cina com um do nome científico da ferrugem anaranjada. Então, por isso que o fungicida não faz parte do trato cultural da cana, porque já está tendo um controle variatal por variedades resistentes e também com o fungicida na cana. Por conta disso, que eu nem incluo aqui como tratos culturais da cana. Diferentemente lá das culturas anuais que a gente inclui falar de controle químico. Controle de formiga, então, é fundamental, importantíssimo, porque a formiga é simplesmente deixar uma cava com o canavial. Na cava mesmo, não é força de expressão, não. É capaz de acabar com o canavial quando ele está novo. Estou falando aqui de cana planta. quando a cana estiver grande, ela já tem mais resistência, vamos falar assim, é mais difícil da formiga, não que não seja importante também na cana grande cuidar da formiga também, mas um estrago na cana pequena é muito maior, porque a cana ainda está pequena, tem menos perfil, tem menos folha e está caindo em alta multiplicação de folhas. são quase as piores formigas para cana, são essas três aí, a cabeça de vidro, a uva de uma... Essa uva, essa uva de maneira geral são as piores para cana. E é o que a gente chama de formiga cortadeira. Então, muita gente chama, não fala essa uva, fala formiga cortadeira. Por quê? Porque é a cortadeira que é perigosa para nós. Outro tipo de formiga para nós não tem problema nenhum. se tiver formiga que não é cortadeira, você pode largar lá, não precisa nem matar. Você tem que pegar essa uva e a cortadeira. Essa aí que nós estamos vendo na foto. Por quê? Ela corta, essa no caso aqui está cortando da metade para cima da folha, mas ela pode cortar lá embaixo, ela pode cortar a folha inteira, ela pode cortar o perfil do canabial inteiro. Então, a nossa atenção fica em cima das unidas cortadeiras. Então, aqui que eu esqueci que eu tinha esse slide aqui, mas então o tráfico cultural da Sofia, 80% da área da unida, que eu já expliquei no time para vocês. E por quê? Vamos fazer a adubação é bem mais barato do que plantar de novo. A reforma, a renovação é cara. Se não fosse tão caro, o plano estava todo ano. Se tivesse capacidade para isso, porque a gente sabe que a cana de primeiro porte produz, é uma maravilha, mas então, por que você reforma só 20% então? Porque a reforma é cara, o plantio novo é caro, quanto custa aquela equidade de plantio, 15, 18 mil em hectare é dinheiro até real. Então, esse custo, vamos pôr aí de 15, 18 mil para plantar um hectare, ele tem que diluir nos cinco anos seguintes do plantio. Então, nem se imagina, nem se cogita fazer plantio todo ano, apesar do que alguns países fazem. Por uma vez, visitar uma usina para cima da Venezuela, na ilha, lá no Caribe, eles plantam cana todo ano, mas eles não plantam em linha, eles plantam a lança, igual plantando com semente, plantando pastagem a lança, eles plantam cana a lança, então não tem linha, não tem entre linha, não tem nada, está tudo brotado lá no meio e depois vem colhendo e eles deixam dois anos lá a cana e ela cresce, não cresce para cima, ela cresce para baixo, porque esses dois anos ela cresce tanto, como ela não tem linha, entre linha, não tem nada, ela cresce para o chão, ela cresce rasteira, tem uns que dão quatro, cinco, seis metros de comprimento por quê? Porque ela não cresce para cima, ela cresce rasteira no chão, brotando no chão. Mas isso aí é exceção, isso aí também, o escanabial que eu fui dizer está lá, era para fazer rumo, fazer rumo, então, uma garrafa de rumo é implementada com um litro de álcool, então, muitas vezes para eles o justifica. Mas para nós aqui, voltando para a nossa realidade, a reforma plantil é muito fácil, então, o que o trato cultural faz? A gente tira a longevidade, estica o corte da cana, para que ele volte a produzir mais, com que a adubação e controle de planta danina, tá? E, obviamente, compactação do solo. Aqui, o que está falando, compactação do solo, mais adubação inadequada, menor produção, porque tem pomos finos e pomos menores, tá? Então, vamos considerar que a compactação do solo está cada vez mais controlada através do uso de pilototomate, EPS, que anda na entrelinha, considerando isso, nos resta a adubação. A adubação, considerando que não tem compactação, não está tendo pisoteio na linha de tempo, então, nós estamos falando da adubação inadequada, menor produção, com os finos menores, tá? Então, o trato cultural é fundamental para a longevidade do carnaval, que é o que a gente quer, eu acabei de falar, o trato cultural fica aí por ano dois mil, três mil, por hectare, talvez chegue a quatro mil, por hectare, no trato cultural. Dependendo, depende muito do que você for fazer, né? Ah, professor, desculpa, eu tenho que te atrapalhar, na cultura da cana existe vazio sanitário? Não, não tem, Daniel, bem lembrado, né? Você lembrou lá das aulas de cultura anual, não tem, na cana, não tem. Lembrando que o motivo seria, né? Lembra lá na soja, por que que tem o vazio sanitário? Por causa da ferrugem asiática. Lá no algodão, na soja, por causa da ferrugem asiática, que o perceberam, mas principalmente a ferrugem asiática. No algodão tem, por causa do picudo, porque devasta a lavoura, né? Então, na cana, vamos considerar, nós também temos ferrugem, né? Ver que o vazio sanitário da soja causa da ferrugem, nós também temos ferrugem. Mas a ferrugem na cana não causa o dano que causa na soja. A cana, ela é mais resistente e aqui no lar que temos variedades já está surgindo cada vez mais variedades resistentes à nova ferrugem, né? Mesmo da ferrugem antiga, as variedades nossas também são resistentes. Então, nós não temos vazio sanitário nem por conta de ferrugem, nem por conta de doença nenhuma, nem por conta de praga nenhuma. Então, bem lembrado, mas na cana não se aplica. Então, é isso. Então, nos tratos a gente faz adubação, descompactação e controle de plantas daninhas. Como eu disse, a gente não pisa na linha, mas a gente pisa na entrelinha. A entrelinha compactada, ela impede de entrar água, impede das raízes crescerem, porque lembra que a raiz vai crescer para a entrelinha, né? Ela vai crescer para baixo, mas vai crescer para a entrelinha em boa parte dela, né? Até a gerela para a ideia, né? Se a raiz crescer só embaixo do pão dela, ela vai tombar, ela cresce e esparra mais. Então, a entrelinha também tem que estar descompactada. E a que hora faz isso? Nos tratos culturais. Com que operação? No cultivo mecanizado. Então, vocês vão ver, deve ter até uma perguntinha dessa aqui, lá no teste de vocês. O que que o implemento, que a gente chama equipamento de tríplice operação faz? Distribui fertilizante, descompacta solo, destrói ervas daninhas, tá? Então, vocês vão ver essa perguntinha lá. O que que é a tríplice operação, o equipamento implemento do trato cultural, a gente chama de tríplice operação. Quais são as três operações? descompactação do solo, adubação, distribuição do fertilizante, descompactação do solo e destruição de ervas tendidas, tá? Então, é o problema que a soqueira tem, a tríplice operação vem de uma vez só e resolve. Aqui o lago falei, para ter longevidade no canavial, você tirar o mato, você precisa adubar, você precisa descompactar. Esses três são fundamentais para que a cana tenha boa produtividade a partir do segundo corte, né? A entrelinha tem que ficar descompactada porque as raízes vão crescer para lá. O adubo tem que ter grande quantidade, lembrando que a cana para produzir 80 80 quilos por hectare, ela utiliza 90 quilos de nitrogênio, ela tira do solo, 90 quilos de nitrogênio, 70 quilos de potássio, mais 40 de pósforo. Então, a adubação da cana entre um corte e outro é adubação grande, adubação pesada. Por quê? Porque ela tira muito, porque é uma cultura que produz muita biomassa. A adubação da cana é maior do que qualquer outra cultura anual, por exemplo. Por quê? Porque ela vai crescer muito, a cana produz muita biomassa, produz, por isso que ela é foca da produção de energia, do bagaço, grande geradora de biomassa, porque ela cresce muito. Vamos comparar a plantinha de sódio com a planta de cana. É óbvio que a planta de cana come muito mais, que a planta de cana precisa de muito mais adulto, porque ela produz muito mais massa. Então, a adubação da cana é muito pesada, muito forte, tem bastante em peso e tem que ser feito entre um corte e outro. E as plantas da linha também falaram que a planta da linha vai comer seu adubo, ela vai beber sua água, ela vai roubar sua luz e ela vai se enrolar na cana, não vai deixar a cana crescer, vai fazer sombra na cana que não vai deixar a cana crescer, enfim, então, o grande problema da cana entre um corte e outro é que se não for feito seu canavial não chega a cinco anos nunca, adubação, controle de planta da linha e descompactação da linha. E isso é a tríplice operação, esse implemento que já faz essas três coisas, mas que jeito ele está eliminando a planta da linha? Esses disquinhos atrás, é uma destruição mecânica, não é química, é uma destruição mecânica de planta da linha, adubação está vindo aqui, e na descompactação do solo, ele já faz a incorporação do adubo, então, o adubo incorpora e descompacta o adubo, tá? E controla a planta da linha, incorpora, descompacta e elimina a planta da linha, tá? Aí vocês podem falar, mas tem empresa que não faz o cultivo, não descompacta entre a linha, sim, tem, porque vale uma colheita mecanizada, esse processo aqui de descompactação do solo, de passar uma grade em áreas de colheita mecanizada, realmente, não é uma tarefa muito simples, vamos ver um pouquinho disso aí daqui a pouco, porque esses são os tipos de cultivadores que fazem os tratos culturais da cana, tipo São Francisco, tipo Coperturco, o Coperturco é pouco usado, o maior, a grande, grandíssima parte aí do cultivo é esse do tipo São Francisco, que ele tem esse disco na frente, disco aí de 25, 29 polegadas, um corte, por quê? Para cortar a palha, porque eu estava dizendo, é difícil realmente fazer o cultivo com a palha, então, esse disco na frente, ele corta a palha, aí vem essa arte descompactadora, e aqui atrás faz a destruição de plantas da linha e incorpora a dúvida que caiu aqui, então ele faz as três operações também, tá? Essas pontas aqui embaixo, aí tem empresa que prefere com esse tipo de sapata, outras assim, outro de bico, outras tipo esse computadorzinho, por quê? Todas têm que ter e isso gasta, isso aqui não dura uma sacra, de jeito nenhum, então essa ponta aqui você troca ela sempre, aqui ó, desgasta, a mais utilizada é essa primeira aqui, por quê? Porque ela descompacta, ela penetra, ela descompacta uma grande área, e aqui ela é fácil de penetração, então a mais utilizada é esse tipo de sapato aqui na frente, isso aqui gasta, se não tiver isso aqui vai gastar a haste do subsolador, então não importa, gasta a sapata, troca a sapata. Aqui é uma área, depois que foi feito o cultivo no canto, operação de adubação, descompactação e controle de água do domínio, controle de clínico, não fica, tá? Aí na sequência vem as outras operações, juntar a palha, aplicar a vinhaça, a tripla de desoperação que nós já falamos e aplicação de herbicida, juntar a palha, um desuso, o dino não está juntando a palha no palhão inteiro, não vê que tem algumas, você assim, enleiramento, fala, o que é enleirar? É juntar a palha, né? Então, você faz alguns pontos no canabial inteiro, aplicação de vinhaça se faz, de desoperação e herbicida se faz. O herbicida você pode evitar e fazer junto com a tripla de desoperação ou preparada. Então, aqui fazendo tratos culturais com uma soqueira de cana crua, coleta mecanizada, né? Então, veja que aqui, está tendo aquele, aqui na frente que é o disco, tem a, a haste compactadora, tem as gradinhas, que estão fazendo todo aquele serviço que eu mostrei no live anterior, está tudo sendo feito aqui, ó, a descompactação do solo, a gradagem, vai incorporar e descompactar, incorporar o adulto, descompactar e eliminar caso tenha alguma planta ali. Então, aqui ó, o disco que eu falei, então, se diz que ele faz o corte antes de chegar na haste, olha o jeito dessa haste aqui, é o tipo de coperçúcar, ela é mais aberta. Então, aqui corta a palha e aqui penetra, aqui atrás tem o disco de grade. Aqui ele está mostrando o quanto que está penetrando. Aqui na cana frua, aqui na cana queimada, hoje queimada, só se for em sempre, né? Então, aqui um cultivador do disco para cortar palha, esse aqui pode estar com herbicida ou herbicida, não, no caso aqui é adubo líquido. Então, está abrindo, cortando a palha, descompactando, jogando o adubo líquido, faz a descompactação do solo e volta a palha novamente. Aqui vem, então, do implemento de operação olhando de trás. Então, veja aqui as mangueiras, então ele está aplicando o detensivo, revolvendo e incorporando. Aqui o disco de corte, aqui a aspas de isolador, descompactador e a gradinha vem atrás eliminando o planta danina. A mesma coisa aqui, as mangueiras aplicando o produto antes do disco. Olha aqui como que fica depois dos tratos culturais, certa que é cana cana inteira, cana crua, mas para poder enxergar, porque quando você olha na cana com palha, você enxerga qual que é o trabalho da sua operação. Imagina, embaixo da palha é feita essa mesma operação. Aqui a gente vê um problema que eu já estou mostrando aqui. Qual que é o problema? Aqui ele viu, jogou muita terra, não tinha aqueles discos. então o que eu falei que eu tenho virado para lá e outro virado para cá. Um disco virado joga para cá, outro disco joga para cá, então deixa nivelado. Aqui, provavelmente, o disco estava para um lado só ou o que estava para um lado era maior ou estava mais fundo, de modo que, ao invés de nivelar, ele estava jogando muita terra no pé da cana. Qual que é o problema? Quando a colhedora vier a colher, essa terra solta, vai tudo junto com a cana. E a faquinha de corte para estar coletando, essa terra vai junto com a cana. Então, aqui ficou exagerado, vamos falar assim, ficou desproporcional, jogou muita terra da entrelinha para a linha de lá. Você vê que a linha de cá não, a linha de cá está nivelada. A linha de lá foi estoterrada, então, essa operação não ficou adequada. Então, cultivo mecânico, o que atrapalha para fazer esse cultivo? O tipo do solo, a unidade do solo, a regulagem, porque o tipo de solo com o solo mais duro é mais difícil de penetrar. A unidade do solo não pode nem estar muito seco, nem muito úmido, muito úmido para a atropatia, compacta mais ainda, muito seco, o implemento não consegue penetrar. A regulagem do equipamento, as hastes, os discos estiverem desregulados, eles vão arrancar a cana. Velocidade de trabalho, é o mesmo motivo, você perde o controle, se não tiver um piloto automático, você vai invadir a linha de cana. Calibração do equipamento, é se ele está regulado, para cair dos áreas certas, de agulha, de agulha, de agulha, de agulha. Habilidade do operador, isso aqui é fundamental quando você tem um piloto automático, porque veja aqui, a hora que ele vai tentando com uma grada, a hora que a cana está crescida, se a cana está crescida e ele bater uma grade aqui, ele vai arrancando a linha de fora a fora, ele vai destruindo a soqueira, destruindo o perfil, a raiz da cana vai arrancando tudo, então tem que ter uma grande habilidade do operador. Hoje, graças ao piloto automático, o GPS, ele faz sozinho, sem pisar na linha, sem destruir a cana, inclusive, não precisa mais deixar a cana crescer, porque é uma coisa que sempre acontece quando não tem piloto automático, tem que ter a cana apontar um pouco as folhas para o operador se igualizar, sabe, onde ele tem que pisar para para não destruir a cana. Então, a habilidade do operador, topografia, uma área muito dequiliposa, condições de implemento, tem que estar conservado, claro, espaçamento da cultura, se for muito pequeno, a chance de utilizar na linha de destruir a cana é muito grande. Aí vem a aplicação de vinhaça, também, que é o fertilizante orgânico, que vem lá da, quando a gente falar de uma aula que a gente vai falar do processo da obrigação de açúcar e álcool, a gente vai entender direitinho de onde vem a vinhaça, tá? Então, a vinhaça, ela não diria que rica, né, apesar de ser rico em potássio, ela mais tem o potássio, mas não chega a ser rico em potássio, ela mais tem. Permite aplicar em extensa área, claro, depende do quanto está vindo o produto de álcool, se a usina produz o pouco alto vai ter menos vinhaça, então a área não vai ser tão grande assim, mas se a usina tiver bastante vinhaça, ela aplica em grandes áreas, tá? Tem aqui a desvontade porque é pouco N, então eu não posso discutir o N da tubação. Então, a vinhaça vem da destilaria, de cana, fornece potássio, água, a lavoura, então, por isso que é chamado de fértil e ricação. só água é irrigação, como tem potássio, por exemplo, que é um fertilizante, então vira fértil e ricação. Substitui uma parte que você põe na vinhaça, que é a dúvida, você pode contar do adúvio mineral. Um litro de álcool produz de 12, 18 litros de vinhaça, principalmente, se o zíper não produzir muito álcool, vai produzir muito mais vinhaça, né? Um metro público de vinhaça tem aproximadamente 3 quilos de potássio. E eu posso aplicar vinhaça conforme eu quiser, do jeito que eu quiser, a quantidade que eu quiser, onde eu quiser, não. Tem uma norma da CTS, que é o PAD, que é o plano de aplicação de vinhaça, que vai dizer, vamos ler aqui, mas quantos metros públicos de vinhaça você pode aplicar por equidade, depende dessa fórmula aqui. O PAD 05, que é o número de correção, vezes a CTC do solo, que está lá na análise do solo, que é a capacidade de troca de cátion, que é o quanto que o solo consegue absorver e liberar de nutriente, menos o KS, que é o teor de potássio do solo, o teor de potássio do solo, aqui são números de correções divididos pelo teor de potássio da vinhaça, o potássio da vinhaça, que é o potássio do solo, que é o potássio da vinhaça. A grosso modo, essa regrinha quer dizer o quê? Se o solo já tiver muito potássio, você não pode aplicar muita vinhaça, porque você já está saturado com potássio. Ou se a sua vinhaça tem muito potássio, você tem que reduzir um pouco o método público que você aplica, senão você vai saturar o seu solo e vai transbordar a capacidade dele de absorver potássio. Qual que é o problema disso? Se tivermos potássio que vai transferir a vinhaça e contaminar a água, contaminar o solo. Então, você não pode aplicar vinhaça aonde você quiser, a quantidade que você quiser. Então, como que eu sei? Eu tenho que fazer análise do solo. Como é que funciona essa regrinha da CETER? Eu faço análise do solo da fazenda X. aí eu tenho lá o teor de potássio daquela fazenda X. Eu vejo o quanto que eu posso aplicar vinhaça para chegar no teor máximo que aquele solo consegue suportar em cima da CTC, da capacidade do solo fazer troca de nutrientes. Então, o máximo que eu posso suportar vinhaça é o quanto que o máximo consegue e que o solo reteja potássio. Não pode transbordar. Se o solo já está no teor saturado, eu não posso aplicar vinhaça no solo. Então, o que que aconteceu quando surgiu essa regra da CETER? A vinhaça começou a ser levada para ficar mais longe da usina. Por quê? Porque antes se aplicava vinhaça ao redor da usina. Não é muito mais barato ao invés de eu pegar um caminhão e andar 40 quilômetros do que eu por tubulação mesmo chegar aqui do lado da usina por gravidade. Melhor chegar por gravidade vinhaça do lado da usina do que eu quando um caminhão levar 40 quilômetros. Mas o que aconteceu? Sempre se fez assim. Aplicou vinhaça perto da usina por tubulação de gravidade. O que que aconteceu com essas áreas ao redor da usina? Ficaram contaminadas, ficaram com excesso de potássio. Então, quando você faz análise de solo dessa região perto da usina, você já não pode mais aplicar vinhaça porque ela está até a tampa de potássio. Então, a vinhaça se deu para mais longe e para áreas onde nunca tinham sido aplicadas. Vai por caminhão ou vai por tubulação ou por caminhão. Esse aqui é um tanque de vinhaça que o caminhão leva, vamos falar, que está 40 quilômetros da usina. A vinhaça não chega sozinha, não chega por bomba, muito menos por gravidade. você precisa levar esse caminhão. Aí o caminhão chega aqui, ele descarrega desses tanques que são feitos ali todo ano, é feito. Por quê? E descarrega nesse tanque para poder liberar o caminhão e ir embora. O ideal seria chegar lá, já ter um carretel enrolador para engatar no caminhão e já descarregar o caminhão aplicando. Aqui não é assim, por quê? Porque é demorado, tem que esticar ao carretel, o carretel também não está lá disponível para cada caminhão. Então, para não segurar o caminhão, você chega lá no campo e descarrega o caminhão de vinhaça lá no campo. Até onde você conseguir levar por canal via gravidade, você leva, né? Tem um bombeamento inicial lá ao redor da usina e aí uma boa parte, fala 10 quilômetros, você consegue chegar por gravidade. e essa é a aplicação já com o carretel enrolador, né? Carretel, não sei lá, nesse tipo de irrigação, você estica essa mangueira aqui e ela vem enrolando. Aí, como que você controla a dosagem? Né? O máximo que você pode aplicar naquele... Nossa, aí encharcou mesmo, hein? Aí encharcou bem. O máximo que você pode aplicar é 150 metros públicos, na base, 150 metros públicos. E depende do que? O quanto que eu vou aplicar? Depende do quanto potássico eu já tenho no solo. Então, como que eu... Então, eu fiz a regrinha lá, aquela regrinha lá que eu mostrei que ela tá dela lá, vai dar lá, quanto metros públicos por hectare eu tenho que aplicar. Aí eu venho aqui no carretel e falo pra ele, eu quero que aplique 50 metros públicos por hectare. O que o carretel faz? Controla a velocidade de recolhimento da mangueira. Então, aqui, eu preciso dizer, tá molhando bem, por quê? Provavelmente é um solo com baixíssimo teor de potássio que você pode aplicar o máximo de vinhaça. Tá molhando bem, tá despejando bastante vinhaça. Ou, então, a vinhaça tem pouco potássio, tá com muita água. Se tem pouco potássio, muita água, eu também posso aplicar mais. Só que, eu tô levando água, eu tô gastando caminhão, operação, pra jogar água. O ideal é que eu jogue vinhaça. Quanto mais rico, é melhor. Quanto mais potássio, melhor. Se eu tiver vinhaça da vinhaça. Aqui, a aplicação, isso aqui não existe mais, eu puse essa foto aqui, só que você vem com indimia, põe assim. Eu encargo com o caminhão, pisando tudo, e botando vinhaça. Então, emeramento de falha. O que que é? Visa impar a falha. Então, esse aqui, ó, é um implemento que chama emeradeira. Facilita a operação lá daquele implemento de triplice de operação. Facilita, portanto, a aplicação do herbicida e a incorporação e a descompactação e a aplicação de herbicida. Ou seja, você deixa a cor limpa. Por quê? Se aplicar o herbicida em cima da falha, você não controla a torta da linha. Se eu jogar o adubo em cima da falha, você perde muito, porque boa parte não chega no solo. Então, aqui é um entrada entre muitas usinas, entre muitas diretorias, entre muitos gerentes, se faz eneramento de falha ou não. Fazer eneramento de falha é bom, por quê? Se ela afasta a falha da linha de cana, evita a doença, evita a praga da brota. Você consegue incorporar o adubo, você consegue descompactar o solo e você consegue fazer, arrancar as plantas da linha de quadradinho. Só que, para você desinleirar uma usina inteira, não é fácil, vamos pegar uma usina média que tem aí 40 mil hectares, ela tem 80, 40 mil, 80%, para 32 mil hectares com palha, você desinleirar 32 mil hectares com palha, não é fácil, é uma operação demorada, você tem muitas máquinas, aí fica uma operação segura na outra, aí o cara do adulto tem que esperar sem lerar, enfim, também não é barato. Então, muitas vezes, compensa, você jogar o adulto por cima, perder um pouco de adulto, você não descompactar como deveria descompactar e não aplicar o desílio como deveria ser por conta de não ter que inlerar palha na usina inteira, tem usina que inlera, tem usina que não inlera palha. Esse aqui é o serviço de inleramento palha. conheço, metade das usinas que inlera, metade do inlero. Então, você vê que aqui, junta duas entrelinhas e uma linha. Então, aqui nessa linha aqui, vamos ver o que ele está fazendo aqui, ele está juntando duas linhas nessa linha, essas duas linhas nessa linha. Nessa entrelinha, nunca na linha, falei errado. Ele não pode pôr a palha em cima da linha, senão vai atrapalhar a planta crescendo, vai segurar as folhas e tal. Então, a palha tem que inlerar e pôr na entrelinha. Aí, veja, quando está assim, você fica fácil cortar do bar, descompactar, ou paga? A palha, eles não têm aproveitamentos nenhum? Aproveitar, você fala? Olha, Paulo, teve bastantes trabalhos, eu mesmo participei de vários experimentos para levar essa palha embora para a usina. É legal você levar, você perde por conta da umidade. eu diria que a única vantagem da palha no campo é a umidade. Muita vantagem, a cana vai produzir mais, não, em ano seca ajuda a brotar um pouquinho mais rápido, mas depois igual. E levar essa palha embora teve vantagem de monte também. uma delas é gerar energia, levar na moenda para levar na caldeira para queimar e gerar energia. Lá na aula de, eu queria falar dos processos industriais, a gente vai entender como que a palha vira energia. Vou mostrar, tentar explicar como funciona, mas é bem simples. Então, nós fizemos bastante trabalho de levar essa palha para o vinho. Por que que não compensa? A palha é muito leve. Vamos falar, um rodotrem de cana, ele leva 70 toneladas, e mandar ele voltar com palha, ele vai voltar com 10 toneladas, com 15 toneladas, é muito pouco o peso da palha. Então, não compensa. Fala assim, ah, mas dá para enfardar, tal, mas mesmo enfardando, primeiro, fica caro fazer o enfardamento, né? Nós estudamos também, trazer as colhedoras para fazer silagem, né? Faz aqueles fardos que temos. A gente trouxe, fizemos testes, mas mesmo assim, bom, é uma máquina grande, é uma colhedora a mais do campo para colher palha. A colhedora tem espelho, é caro, mas é uma colhedora de palha, mas tem colhedora de palha. É igual a uma colhedora. E daí, bota no caminhão, precisa de alguma coisa para pôr no caminhão e o caminhão leva 10 toneladas. Essas 10 toneladas, você tira aí que umas duas, três é terra. A colhedora de palha, a recolhedora de palha leva junto. Então, você está numa viagem de caminhão que custa caro pra caramba para levar um quilômetro de caminhão entre 15 reais. Se você levar 10 toneladas de palha, não paga. Então, é por isso que essa palha é o melhor lugar dela ficar mesmo ali no canto. Não tem muita opção, por enquanto, não, que não remunera o trabalho dele. Então, na fazenda, a gente está comprando um silage de braquiária. é feito com palha de capim. Silage de braquiária com palha de capim. Eles fazem o volumoso, concentra e aquece a 200 graus. É. É. Então, de capim, né? É o volumoso de capim. Mas, a palha é pra... Mas, o o conteúdo, né? cromatológico que fala, né? O conteúdo de proteína, né? Ele é totalmente diferente da cana, né? Porque o nutriente do capim, tudo que ele absorveu está nas folhas, né? O nutriente da cana está na cana, está no caule, né? Então, o conteúdo das folhas da cana é totalmente mais baixo nutriente do que o capim, né? Porque o capim não faz outra coisa a não ser produzir folha, né? Então, ele é bem rico de nutrientes, né? Ao passo que a cana, não, os nutrientes dela vai ter só fazer açúcar, só fazer sacarose, então, nas folhas não tem nada pra dar pro gado, né? Então, se foi isso que você estava falando, né? de utilizar pra alimentação animal também não tem utilização. Aquele lá se dilua em água, ele vira 10 quilos, né? Que ele fica volumoso encharcado. Ah, tá. Entendi. É, uma boa, né? E vale a pena, né? Criar confinado pra ter soltado o pasto, né? É, com o preço que está se laje, melhor você fazer isso mesmo. o melhor dar na boca do que mandar o gado ir lá procurar, né? É, nesse caso, sim. Bom, então, o geramento de palha, o que é a vantagem? Aumenta a humildade do solo, controla a planta venina, como eu estava dizendo. Desvantagem, cigarrinho das raízes, tá? Então, recomendo que a área com alta infestação de cigarrinho da raiz, retira a linha de cana, retira da linha de cana da palha, né? Retira a palha da linha de cana. Por quê? Porque a cigarrinha, nós vamos falar na aula de praga, a cigarrinha, ela fica no pé da cana e tem umidade. Se tem palha, tem umidade. Então, é tudo que a cigarrinha gosta. Em áreas com alta infestação de cigarrinha, é quase que regra fazer o lideramento e tirar a palha do pé da cana. tá? Então, isso aqui é uma área que eu posso ter um lideramento. Olha que bonito aqui. É uma área de coleta mecanizada com o lideramento. Então, aqui tem essa rua e essa rua jogou pra cá, essa rua e essa rua jogou pra lá. Então, cada linha dessa tem palha de duas músicas. Eu falo assim, ah, mas e nessa rua não vai aplicar adubo? Qual que é a regra? nessa pica que cai do adubo? Joga o dobro. Não vou entrar em detalhe, mas vamos falar assim, você tem que jogar 10 quilos no metro dessa linha. Então, aqui sai um tubo lá no cultivador. Aqui sai um tubo jogando 5, o outro jogando 5. E aqui, já que não vai passar lá, aqui um tubo joga os 10. Entendeu? Ao invés de jogar 5 aqui e 5 aqui, você joga 10 aqui. Nessa linha você joga 5 aqui e 5 aqui. Aqui você joga 10. Então, fica aqui dois puntos aí na dupla, aqui um tubo com o dobro e aqui um tubo com o dobro. Por quê? Porque se você jogar só a metade do lado da linha, vai faltar adubo, né? Houve época que tinha usina que voltava aqui e dava um tombo nessa palha. Aplicava adubo, dava um tombo nessa palha e aplicava adubo aqui também. Mas aí fica muito mais oneroso, né? Então, nessa linha aqui você não vai aplicar onde está com a palha, você aplica o dobro da dose aqui para compensar o outro lado. Qual que é a adubação que você faz? Com macronutrientes o famoso NPK, né? Complementa o N da vinhaça. Lembra que se você aplicou vinhaça, descontou o potássio, porque a vinhaça tem potássio, você descontou o potássio, mas você não pode descontar o N, né? Então, o N que você deixou de aplicar tem que ser colocado. O sólido, o líquido, a maioria trabalha com o NPK. na prática, só para a gente ter um número, na soqueira, se você não souber que a lupa vai aplicar nem a dosagem, a chance de você passar perto aplicando 500 quilos de 25, 0, 25, a chance de acertar é grande, tá? Você fala assim, ah, não deu tempo de eu fazer nada, não tem mais solo e não sei o que é do seu ponto. Então, a chance de acertar é grande você comprar 25, 0, 25, por hectare que vai equivaler a 125 quilos de N, 0, fósforo, Então, isso aqui, vocês lembram, isso, e se falando de adubação de cana, nunca vamos cometer a gafe e falar o NPK com um número diferente de 0 no P, né? 5 é N, P é 0, 5 é K. Então, nunca vamos cometer uma gafe em dizer que na soqueira com 25, 10, 25, não existe fósforo na soqueira de cana, tá? Isso aqui, vocês vão ver bastante lá nesse clima de nutrição, que o quê? Que o fósforo é imóvel no solo, o fósforo tem que estar na boca da raiz, porque aonde o fósforo está, ele fica, né? Então, se você jogar ele por cobertura, se você jogar ele na soqueira, vai ficar lá só o plantio que vem, pode ver, não, o plantio que vem, quando você revirar o solo e esse potássio for lá na boca da raiz, tá? E o potássio, esse fósforo, você joga em cima, ele fica em cima, o fósforo é imóvel no solo, tendo o nitrogênio, o nitrogênio, se der uma chuva, ele vai descer, o potássio vai descer, o fósforo pode chover e ele não desce. Então, toda a educação é zero do potássio, tá? Então, se dá mais ou menos aqui, se produzir 110 toneladas por hectare de cana, ela vai, você precisa recor aí, 125 quilos de N, 125 quilos de potássio, e fazendo as continhas pela, né, 25% de 500 quilos, vai dar os 125. Então, aqui tem regrinhas, né, um guia de adubação em cima da produtividade que você espera do seu canabial, você está lá no terceiro corte e você sabe que vai produzir 80. Então, tem a recomendação pronta, 90 de N, 40 de fósforo, depende do teor do seu solo, óbvio, e 110 de potássio para produzir 80. Tá? Então, tem regrinha de adubação já pronta. Mostragem de solo, geralmente se faz em anos pares, segundo, quarto, na reforma, R de 0 a 20 para corretir TH e R de 20 a 40 para fazer a correção com gesso. Amostragem de solo manual mecanizado, isso aqui não está falando, e o controle de planta daninha. Tudo nós estamos falando nisso é trato de cana soqueira, tá? Então, porque a planta daninha compete, afeta a produtividade, compete com água, com luz, com nutriente, com espaço, então, não importa a planta daninha. É regrinha para nós. E ainda mais na cana, tem aquelas plantas daninhas, tem que falar corda de viola, conelma, ela enrola na cana e não deixa a cana crescer. Essa aqui é a corda de viola, né? Quem olha, tem aquelas florzinhas roxas, acha bonita aquela florzinha, mas isso aqui é um desespero para o operador, isso aqui é um desespero para o produtor, porque ela amarra, o cipó que segura a cana, a cana não cresce. E a hora de colher, isso aqui enrola lá no sistema de corte, sistema de bolo, da colhedora, você tampa a amargura toda hora para tirar esse cipó de batimento, tá? Cuidados maiores com plantas daninhas, áreas de expansão, de pastagem, né? A braquiária, ele domina a pastagem brasileira, e a braquiária na cana compete com a planta abóbora, você tá proibido agora. É isso que eu vejo que você usa a minha filha, plantar abóbora no meio do canabial tá proibido, tá proibido, entendeu? Se pegar você, vai com a sua abóbora, não vai, não vai competir muito com a cana, não. Mas tá certo, tá proibido. Se pegar você plantando abóbora lá, eles vão mandar você tirar para não enrolar na cana. Essa foi boa, não vai mais plantar. Então é isso, em área de pastagem, lembra sempre que o cuidado do planto daninha vai ser maior, né? Por conta disso, que a braquiária ocupa quase que 90% da pastagem, e a cana é uma grande concorrente. Controle de erva daninha, o que já viu, via solo metalizado com controle químico, né? Tem essas equipes que fazem catação dessa maneira, né? Antigamente isso era uma grande arra, né? Mas agora já tem implemento já dentro do padrão de mangueira, de pico, de pressão, de ETI, de proteção do implemento. Então hoje a gente que tem esses equipamentos de catação, o que está acontecendo aqui? Ao invés de deixar a barra ligada e volta aqui atrás, o que vai acontecer aqui? Ele vai aplicar em tudo, onde tem mato, aqui não tem. Faz esse tipo de catação, cada um pega uma mangueira, o trator fica ligado a uma pressão, cada um tem o gatilho do revólver, e quando ele vê o mato, aplica, ou ele precisa só no mato para não aplicar na área inteira. Uvelizadores motorizados, pressurizados, pode fazer controle de uma daninha, né? O pressurizado tem que ter lá a carreta do pressurizador, esse aqui é um tanho, pressurizador, vantagem no tanho pressurizado é manter a dosagem, né? E além do que, o conforto para o operador, não precisar ficar alavancando para fazer pressão, né? A desvantagem é que tem a carrequinha lá que faz a pressurização. Você vai fazer na mão, olha lá aqui, a vontade do alegria de fazer uma capina na mão, né? Controle de planta daninha também com os equipamentos de ultra baixo volume, que são elétricos, a pilha, e aqui fica o produto puro, por isso que o reservatório é pequeno, então ele aplica uma gotinha só em cima da planta daninha. Tem esse chapéu aqui, por quê? Como você está aplicando produto puro, se cair um pingo na folha de cana, vai matar aquela toceira. Então tem esse chapéu, o que ele faz? Ele abraça a planta daninha por cima e aperta o gatinho daqui, sai uma gotinha só, como o produto é puro, uma gotinha já é suficiente. Continuando aí nos tratos culturais da cana só, calagem e gessagem. A calagem, a gente falou, a calagem corrige o pH, no gesso é um estruturante do solo em profundidade para disponibilizar os nutrientes. Aplicação de torta também é outra operação, nós vamos ver lá na aula da processos industriais de onde vem a torta de filtro, vem lá da fábrica de açúcar. Então, qual que é a torta de filtro à vantagem? Primeiro, a usina tem que eliminar a torta de filtro, porque é um resíduo, assim como a vinhaça, existe lei no Brasil que tem que fazer o descarte correto dos resíduos da fábrica, não só de cano, mas toda fábrica tem resíduo, a fábrica de suco tem resíduo, a fábrica de eucalipto tem resíduo, a fábrica de papel tem resíduo, a fábrica de filha tem resíduo, a fábrica de pneu tem resíduo, todo mundo tem resíduo. A usina tem os resíduos, a vinhaça, a torta, o mel, a gaça, nós vamos ver tudo isso aí. Então, nós temos que eliminar. Então, já que tem que eliminar e tem regras para eliminar, igual nós vimos lá na minha aça, não é do jeito que a gente quer, então, por que não aproveitar esses produtos a nosso favor? Então, junto, você pode fazer a aplicação de torta em cima da linha, você pode fazer a aplicação de torta em área total do plantio, você pode fazer a aplicação de torta dentro do sul, né, mas no caso aqui nós estamos falando da cana soqueira, então, a gente aplica a cana soqueira, que institui parte da utilização fosfatada, porque a torta tem maior quantidade de fósforo, não que é rico de fósforo, é bem menos do que um adulto fosfatado, lógico, né, mas tem fósforo, então, você pode substituir parte do fósforo da torta do fósforo aplicado, né, então, a torta do fio provém da fássica de açúcar, uma tonelada de cana produz 20 a 40 quilos de torta, ela tem muita água, por isso que tem que revolver bastante, para mandar mais seco, porque senão 75% de água fica caro para você mandar, então, quando eu falo que é rico de fósforo, na verdade, não é rico, é que ela mais tem fósforo, porque é 2% de fósforo, ou seja, a cada 100 quilos, tem 2 quilos de fósforo, esse não é rico, ele é pobre, né, e é um adubo orgânico, então, a gente sabe que, qual que é a vantagem de um adubo orgânico, ela estrutura o solo, ele retém umidade, ele descompacta, mantém a aeração, né, então, a torta de fio tem toda aquela característica da adubação, adubação orgânica, então, a torta, isso aqui tem os equipamentos que reviram a torta para secar, ou então, para fazer isso aqui, o implemento, então, isso aqui é um alto propelido, sozinho, revirando a torta, esse aqui é um implemento acoplado no trator, ele vai bater na torta, vê aqui onde já bateu, desse jeito, aqui ele não vai bater, essa torta, o que ele bate? É para tirar, para inverter a leira, para a parte de baixo que está úmida e para cima para secar, tá? Esse é um outro equipamento do alto propelido, automotriz, aí, para fazer a, para bater a torta, esse aqui também, ela está bem uma inchada aqui rotativa e bate a torta para ela secar. E também, veja que aqui em cima tem um tanque, já que tem que se levar isso para o campo, vai fazer uma operação e é pobre em nutrientes, então, que tal aplicar nutrientes nessa torta para que ela vá mais rica para o campo? ou então, se aplica produtos biodigestores que são produtos que aceleram a compostagem, né? Porque a torta você não pode levar do jeito que sai da indústria, né? Você tem que dar o tempo para ela virar um composto, fazer uma compostagem, porque a compostagem virar uma terra mais preta, virar um húmulo, fazer o trabalho de compostagem. Então, tem produtos que aceleram a compostagem, que são chamados biodigestores, que se aplicam e aceleram o processo de compostagem. Então, você pode aplicar isso na torta, você pode pôr nutrientes na torta para levar para o campo mais rica. Aqui, está fazendo a incorporação, aqui pode ser cinza ou pode estar aplicando algum nutriente em cima da torta. Então, veja, tem os montes de torta, você aplica o nutriente em cima e revolta, então você está enriquecendo essa torta. Então, aqui você ou põe no plantio, tem toneladas em área total ou 20 toneladas no sul, porque o pessoal fala plantio de torta, né? Então, você leva de caminhão a torta no campo, no campo você joga na carreta, na carreta você aplica no sul ou em área total. ou na entrelinha você aplica 50 toneladas dessa maneira aqui, você aplica na entrelinha, mas isso aqui vai estar disponível já, alguma coisa? Não, isso aqui vai estar para os outros anos, né? vai dar um pouco de umidade, mas, vamos falar, o resultado aqui, vamos falar assim, ah, jogou torta na toqueira, salvou a lavoura, não, nada disso. É que uma hora isso aqui vai estar incorporado no solo, quando aquilo é incorporado na forma de composto com nutriente, aí sim vai ser favorável, né? Que o outro implementa fazendo aplicação de torta. Então, não está fazendo milagre nenhum falar que o ficou torta e agora vai. Não, mas é, você tem que eliminar essa torta de alguma maneira, né? Você não tem o que fazer dessa torta. Então, aproveita e leva no campo, pelo menos dá uma estruturada no solo, a gente sabe que o solo com bastante material orgânico é mais rico, mantém mais unidade, a aeração, compacta mais o solo, Ficando menos compactado o solo, então tem os benefícios a longo prazo, não assim, com a dupla, a dupla, se aplicou o nitrogênio, dali alguns dias e a planta já está comendo esse nitrogênio. A torta não, não é igual a dupla, né? Você vai aplicar lá e vai estruturando ao passar dos anos, né? Então, aí já estamos terminando os tratos culturais na soqueira, você controla a praga, né? Se tiver migdólogos, cupim, você pode aplicar um inseticida na entrelinha, com esse nívio, que a gente chama de cortador de soqueira, né? Então, se diz que ele vem, corta a soqueira no meio e aplica um inseticida para controlar migdólogos ou cupim, até mesmo cigarrinha, e o controle de formigas nunca termina as formigas de cortadeira. Então, para a gente terminar, a gente vê um pouquinho disso aqui lá na cortina de mata de metalização, mas é nessa hora que usa. Nos tratos culturais que a gente faz muita calibração. Então, tem aí um papel e um lápis. Vou fazer umas continhas aqui, são contas simples, mas que são? São umas contas que a gente faz quando a gente está lá fazendo tratos culturais, a gente tem que regular o implemento e aplicar tudo isso aí. Nós não falamos de aplicar adubo, de aplicar adubo antigo, de aplicar adubo líquido, de aplicar adicida, de aplicar inseticida. Então, que horas? O que nós vamos fazer? Tudo aquilo lá que a gente aprende lá na disciplina de máquina, fazer calibração e tal, essas horas que a gente usa, nessa hora que a gente tem que pôr em prática aquilo que a gente viu lá na teoria. Então, vamos falar assim, tudo a gente tem que medir pelo menos a começar com a velocidade que nós vamos trabalhar. A máquina não tem velocímetro, né? Primeiro de tudo, precisa saber a velocidade do trabalho. O que você faz? Você fala para o operador passar com o trator na velocidade que ele vai trabalhar. Marca o ponto zero, marca 50 metros. Aí, você determina que a hora que ele passar ele tem que entrar no mínimo uns 5 metros para trás, por quê? Para dar tempo de chegar na velocidade do trabalho dele, para engatar a margem que ele vai trabalhar. Então, a hora que passou ou o meio do pneu da frente ou o meio do pneu de trás, você solta o cronômetro para passar nessa primeira marca aqui, nessa primeira estátua. Marca 50 metros, passou na segunda estátua, o mesmo ponto que você mediu, no meio da roda traseira ou no meio da roda dianteira e toma o tempo. Aí, você joga essa formulinha aí, velocidade em quilômetros por hora é igual a 180 dividido pelo tempo. 180 dividido pelo tempo. O que é o tempo? É o tempo que gastou para percorrer os 50 metros, tá? Então, se a gente falar que levou 30 segundos para percorrer os 50 metros, então, eu vou fazer velocidade é igual a 180 dividido por 30 que dá 6. Então, eu tenho 6 quilômetros por hora é a velocidade de trabalho da minha máquina. Então, essa velocidade eu tenho que ver ali na prática, tá? Não adianta eu combinar com o cara e falar assim, ó, não, trabalha a 8 por hora, trabalha a 6 por hora. Não, você tem que ver a condição no local que ele vai trabalhar. Não pode chegar nele e determinar, você tem que andar a 6 quilômetros por hora, tem a hora que não vai dar para andar 6 quilômetros. Tem a área que 6 quilômetros é muito devagar, mas vai precisar andar 8, ou vai precisar andar 4. Então, toda a área que você for fazer a calibração do equipamento, você pedir a velocidade de trabalho naquele local. Marcar os 50 metros e tirar a velocidade, tá? Cálculo da vazão. O que é a vazão? É o peso em litros, é o volume nem litros ou quilo por minuto. Eu utilizo essa fórmula aqui. Eu quero que vocês compreiam aí, o Q é igual o V vezes Q que é o Q grande, vezes o espaçamento dividido por 600. Então, ó, eu vou ter lá o meu Qzinho, né, falando Qzinho e Qzão, porque você vê que lá dentro da fórmula tem um Q grandão, então eu falo falando Qzão. O que é o Qzinho? É a vazão em litros ou quilos por minuto, litros por minuto ou quilos por minuto, tá? O Vzão é a velocidade de trabalho em quilómetros por hora, como é que eu sei? Eu acabei de medir os lá em anterior. O Qzão, o que que é? É a recomendação do fabricante ou da recomendação de adubo, tá? É o quanto que eu tenho que aplicar por hectare, litros por hectare ou quilos por hectare. E o E é o espaçamento entre quilos. Então, aqui, vê que eu vou passar outra forma. Aqui, então essa aqui vocês marcam bem grandão aí, Eu vou fazer a calibração em quilos ou litros por minuto. Por minuto. Então, o resultado que dá aqui é o quanto que vai cair por minuto. Quanto que tem que cair por minuto. Quanto que tá caindo por minuto. Quanto que precisa cair por minuto. Por que que eu tô falando bastante por minuto? Porque o próximo fórmula que nós vamos ver, que é de certo modo mais simples, é o quanto que tem que cair por metro. Tá? O quanto litros ou quantos quilos tem que cair por metro. É a fórmula seguinte. que essa fórmula aqui é quanto que tem que cair por minuto. Então, a gente vê que pra fazer calibração de inseticida, de herbicida, ou seja, de coisas líquidas, a gente usa essa fórmula aqui. Né? Por que que eu digo? Por quê? Você não vai sair andando atrás do pulverizador com a canequinha pra mim. Né? Pulverizador pra você pegar a quantidade que tá caindo e saindo nos picos, a quantidade de líquido que tá aplicando nos picos, você tem que medir com o trator parado. Você tem que coletar com a jarrinha o trator parado. Então, você vai provamentar um minuto. Ou 30 segundos, mas você deixa com o minuto melhor. Agora, pra coletar duro, você faz com o trator andando. Você marca um metro. Você coleta um metro. Tá? Então, depende de hora que você vai usar essa fórmula por minuto, hora que você vai usar a fórmula por metro. Nós vamos falar. Por exemplo, a duro, a gente não utiliza, fala assim, ó, tem que coletar meio quilo por minuto. Não. A gente vai falar assim, tem que coletar meio quilo por metro por minuto. E ao passo que pode falar de um herbicida, a gente não fala assim, ó, tem que cair 200 ml por metro. Não, a gente faz que cair 200 ml por minuto. Tá? Então, depende do que você está medindo, você utiliza essa fórmula aqui, que é quilo ou litro por metro linear. Tá? Então, qual que é a fórmula? É isso aí, Qzim, que é o quanto que tem que cair por metro linear, igual a recomendação do produto. Ou seja, o que é essa recomendação? Falar lá, 200 litros de cauda por hectare. Essa é a recomendação. Vou falar assim, 500 kg de adubo por hectare. Essa é a recomendação, tá? Que é a que está escrita aí, recomendação da dosagem por hectare, que é o Qzão da fórmula anterior, dividido pela área em metros lineares. Como que eu sei a área em metro linear? Eu divido a área pelo espaçamento da cultura. Qual que área que é essa? 10 mil metros. 10 mil metros quadrados, que é a área de um hectare. Se eu dividir pelo espaçamento da cultura, por 50, por 30, por 20, eu vou ter quantos metros lineares eu tenho na minha cultura. Tá? Tranquilo até aqui? Dá pra fazer o exercício agora? Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, eu tô perguntando, calcule a vazão de aplicação dos bicos, sabendo que o Qzão é 200 mil por hectare, o espaçamento entre bicos é 0,50, e o tempo que eu levei pra percorrer os 50 metros é 28 segundos. Então, tá lá. Qual fórmula que eu vou usar? Como eu tô falando de pulverização, eu coleto por minuto. então, a minha fórmula é o Qzinha igual a velocidade. Que velocidade que é essa? 180 dividido por 28, dá 6,42. O que é esse 200? É o Qzão. O que é? A recomendação quantos litros de cauda por hectare. 200. Então, ó, minha velocidade vezes a vazão do que eu tenho que aplicar de produto vezes o espaçamento entre bicos. 0,05 divide tudo por 600. Então, se vocês fizerem 6,42 vezes 200 vezes 0,05 dividido por 600, vocês vão ter 1,07 litros por minuto por bico. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho que ir lá na máquina com essas jarras dosadoras e com o cronômetro, com o relógio, coletar em 1 minuto o que vai sair daquele bico. Para cair essa vazão recomendada de 200 litros por hectare, eu tenho que coletar 1,07 litros por minuto, tá? Lá na minha jarra. Aí tem um bico que coleta 2, outro bico que coleta meio litro, tá errado. Outros tem que estar caindo 1,07 litros por minuto. Então, eu ponho essas jarras, eu ponho aquelas mesas de calibração, cronômetro, eu falo assim, ah, mas 1,07 litros por minuto, mas na jarra não tem nenhum litro. Deveria ter, mas se não tivesse, você faz por 30 segundos, né? Divide um 0,7, vai dar lá 54, 540, 504 ml 10 em 30 segundos. Tá na mesma, tá? E aí, ó, se eu falar, ó, vou aplicar calcário. Calcule, hein, quilos por minuto e quilos por metro linear que tem que cair pra cair isso aqui de calcário. Então, ó, quanto de calcário você tem que aplicar? 2 mil quilos por hectare. Qual que é o espaçamento de trabalho da minha calcariadeira? 8 metros. Ou seja, a largura de trabalho, né? Os discos estão rodando, um joga 4 metros pra lá, o outro joga 4 metros pra cá. Então, eu levo 8 metros pra cair. Quanto tempo que eu levei pra percorrer? 50 metros. 26 segundos pra ter velocidade. Então, determine pra mim quanto tempo é, quanto que eu tenho que cair em quilos por minuto e quilos por metro. Aí, eu utilizo aquela fórmula de quilos por minuto, que é o V grande, que é a velocidade. Que velocidade? 180 dividido por 26, dá 192. Vezes 2 mil, que é 2 mil. É a razão, é o que eu tenho que aplicar por hectare, 2 mil quilos por hectare de produto. Vezes 8, o que é 8? É a largura de trabalho da minha calcaradeira. Divido, multiplico tudo isso, divido por 600. Então, vou ter lá, 185,5 quilos por minuto. Fala assim, mas na calcaradeira utiliza isso? não, não utiliza, a gente não faz assim no calcário, a gente faz como? Quilos por metro. Tá? É, por que, veja aqui, eu não vou ficar lá. Essa fórmula tá aqui, eu fiz, só pra gente treinar, fazer, pra ter aí, fazer, mas a gente tem que pensar assim, bom, eu preciso regular minha calcaradeira. É, o que que é mais fácil? Eu, ô Daniel, o que que é mais fácil? Eu calcular 180, eu esperar, deixar minha, minha calcaradeira negada um minuto, coletar 185 quilos, ou é mais fácil eu fazer ela andar, eu estico uma lona, e isso aí, Daniel, isso aí, você escreveu e eu falei, põe a lona preta no chão, uma lona de 3 metros, por 2, então tem 6 metros quadrados, nesses 6 metros quadrados, tem quantos metros de metro? Aquela pontinha lá, então, ó, nessa lona preta de 2 metros, tem que cair 3.2, por quê? Porque por metro tem que cair 1.6, então a lona minha tá andando, eu pus lá uma lona de 3 metros, então eu tenho que cair 1.6 por metro, tá? Então aí eu utilizo essa outra fórmula, que é mais fácil ainda, ó, 2.000, que é a dosagem por hectare, dividido pela área em metro linear, como que eu cheguei nesse 1.250? 10.000, dividido por 8, certo, passamento, então eu vou ter que eu ter 1.250 metros lineares nessa largura de trabalho da minha calcalhadeira, se eu dividir 2.000 por 1.250, vai me dar 1.6 por metro linear, tá? Então é simples assim, e mesma coisa com o cultivador, a mesma regrinha. Eu tô passando assim, se vocês quiserem parar, me perguntar, ou os slides estão com vocês, a aula vai estar gravada, vocês tirem mais dúvidas na hora de, lá no exercício, vai pedir pra vocês resolverem algum desses aqui, tá? Então, ou vocês perguntam agora, ou depois vocês revejam aí os slides. Então, a aula, mesma coisa, eu tô falando do cultivador de cano, o que é mais comum eu recolher, eu ficar com o cultivador 1 minuto coletando 7 quilos de adubo, ou eu fazer por metro? Eu faço por metro, né? Então é a outra formulinha, mas eu deixei essa aqui pra gente ir só treinando, né? Então vamos lá, por quê? Porque aqui vai estar em quilos por minuto, eu não fico coletando adubo 1 minuto, com adubo eu coleto 1 metro, mas se quiser utilizar 1 minuto, aqui é a formulinha, 5,14 é a velocidade, que é 180 dividido por 25, 5,14. 600 é o quanto de adubo que eu tenho que pôr por hectare, 600 quilos por hectare, vezes 1,5 é o espaçamento da minha cultura, divido por 600, deu lá, 7,7 quilos por minuto. Ou então, preferencialmente, como é que eu coleto o adubo? Mesma coisa, eu ponho um saco na boca do, na saída do adubo, tá vendo aqui, que é a saída do adubo? Tem que pôr um saco na boca dos dois adubos, né? E pedir pra ele andar dois metros, três metros. Quanto que tem que cair por metro? 600 é a vazão, dividido por 6,666. O que é isso? Metro de milhares por hectare do espaçamento de um e meio. Ou seja, 10 mil metros quadrados dividido por 1,50 vai dar 6,666. Então, é fácil, eu não tenho que pôr 600 quilos de um hectare e um hectare tem 6,666 milhares, então eu tenho que pôr 600 quilos e 6,676. Tem que dividir 600 por 600, e vai dar lá 0,09 quilos por metro. Então, se o trator andou 3 metros, 0,09, fez 3. Caiu a mais, eu peço a saída. Caiu a menos, eu abro a saída. Mesma coisa aqui no cultivador, é só pra gente ir treinando os exercícios pra vocês terem bastante exemplo a isso. estucador, cultivador, também eu não vou coletar 6 quilos por minuto, eu vou coletar 0,7 quilos, que é 70 gramas por metro de merda. Tá? É o que eu tenho que fazer. Mesma coisa, eu coloco o saco na boca, na saída do adubo, e anda lá 2, 3 metros e coleta. Caiu. Tá? Se eu andei 3 metros, tem que fazer 0,07, fez 3, é o que tem que estar lá dentro do saco. A gente sabe que hoje tem os equipamentos de agricultura de precisão, fazem isso de forma mais autônoma, faz isso de forma mais automatizada, você só coloca o peso do adubo, você alimenta suas informações e faz a vazão adequada já pra você, né? Mas nós temos que saber fazer, porque vai que a gente chega numa propriedade e não tem o implemento de agricultura de precisão que vai fazer tudo sozinho, a gente precisa ir lá e saber qual pular, né? Então, se a gente faz isso aqui lá na aula de máquina, a gente fala de regular de implemento, e aqui a gente, é a hora que a gente usa essas regulagens agora é na hora de fazer os tráficos culturais. Tá? Então, eu passei dando os exemplos, mas fica lá disponível, tá lá na área do aluno, tá na gravação das aulas, é... é isso aí, por hoje eu... por hoje tá... vou parar a gravação aqui...